E aí, vem se arrumar comigo? Com a pele já limpa, hidratada, eu vou começar com o primer. Este primer é da Hourglass e ele é perfeito, deixa a textura da pele bem lisinha e faz a maquiagem durar horrores. Então eu espalho com os dedos mesmo. Vou aplicar a base Vita Lumière Aqua da Chanel, a minha é na cor 20 e é uma base leve, não vai deixar um acabamento pesado. E eu tô amando ela, ela é super cheirosa, é um cara da riqueza. De corretivo, o Yellow da Mary Kay. Esse corretivo é muito bom, ele cobre as olheiras e dá um aspecto iluminado. Como a base não cobriu tanto as minhas olheiras, eu aplico este que é um pouquinho mais pesado. De pó, vou usar o da Revlon, esse daqui é o translúcido. E esse pó é muito bom, ele é fininho. Ele não muda a cor da base nem do seu corretivo, ele só assenta tudo que a gente já tinha aplicado. Eu sempre aplico o pó com a esponjinha, depois venho com o pincel mais fofinho e tiro o excesso. Mas fica a critério de cada uma, né? Do jeito que prefere. Com o pincel mais arredondado, eu vou fazer o contorno. E eu tô amando o Hula, da Benefit. É um contorno perfeito, não deixa tão marcado, ele não é tão forte. Mas fica um contorno natural e é isso que eu quero nessa maquiagem. De primer pros olhos, eu vou usar este da Urban Decay, só que o meu é réplica, tá gente? É lá da loja Vogue Magic. Vou deixar o link da loja aqui embaixo. E eu espalho com os dedos mesmo. De base pra sombra, eu vou usar a Color Tattoo Talga Stoupe, que é um marrom acinzentado. E esse marrom vai dar uma profundidade no meu olhar e vai ajudar a fixar a sombra que eu vou passar por cima. E eu aplico com um pincel de cerdas sintéticas. Aplico em toda a pálpebra móvel. Com o High Brown, da Benefit, que é um lápis iluminador, eu vou passar abaixo da sobrancelha. A minha paleta Naked, que é a réplica, tá? Vou pegar o marrom opaco, tá? Bem clarinho. E marcar o côncavo. Esse pincel que eu tô usando é da Macrylan, de côncavo. Ele é muito bom. Adoro esse pincel. E eu só dou uma marcadinha leve. Agora com essa sombra iluminadora, bege iluminadora, eu vou passar abaixo da sobrancelha, só pra dar um brilho. Agora com a minha sombra linda da Mac. Essa é uma Mineralize. E ela tem tons de roxo e azul. É mais um brilho mesmo, por isso eu vou aplicar em cima da Color Tattoo, com o pincel de sombras da The Beauty Box. Olha como deixa um brilho lindo. Com o marrom mais escuro da paleta, vou dar mais ênfase ao côncavo, deixar mais marcado e mais profundo. Porque o meu olho é gordinho, então precisa de uma marcação maior. Na sobrancelha, vou usar o lápis da Vult. Esse é o Universal, só pra dar um contorninho nela. De lápis pros olhos, eu vou usar o Bad Girl Liner, que é da Benefit. E ele é um lápis à prova d'água, é super bom. Vou aplicar na linha d'água. De máscara, vou usar a Double Extend, da L'Oreal. Primeiro, eu passo a parte branquinha, pra dar volume e alongar os cílios. Depois, eu venho com a parte preta e pinto os cílios, pra não ficar branco, né gente? Ninguém merece. Pra dar um toque final, eu vou usar essa máscara da Mua, que é a Lash Bloom. E ela é em formato de bolinha, então você pode alcançar todos os seus cílios, até os de baixo, dos cantinhos. Só pra dar mais uma alongada. Vou usar esse bronzer da Urban Decay, pra dar uma iluminada e uma bronzeada ao mesmo tempo. Ele deixa um brilho incrível, não precisa nem passar iluminador. Olha como fica lindo. Vou contornar os lábios com o Hot Red, da NYX. É um lápis pros lábios. E vou usar o batom bafônico, da Kate Von D. Este é o vermelho Outlaw. E, nossa, tô amando esse batom. É o melhor batom que eu já usei na vida. E ele não sai jamais, então por isso que eu faço o contorno, porque se errar é difícil corrigir, tá? Ele só sai com o demaquilante mesmo. E eu quis fazer uma maquiagem simples nos olhos, pois o destaque é os lábios. E no cabelo eu só fiz uma chapinha, coisa simples. Agora eu vou colocar um brinco, bem básico, né? Só que não. São argolas de strass. Essa é da Forever 21. Pra fixar a maquiagem, vou usar o Fix Plus, que é uma aguinha. Você espirra e dá uma refrescada na pele, ajuda a fixar a sua maquiagem. Então, ficou assim a make. Espero que vocês tenham gostado. Bora colocar o jaquetão vermelho e partir pro show do Jorge Matheus. Se gostou, clica em gostei. Se inscreve no meu canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!